30 de outubro de 2022, segundo o turno de eleições para presidente da república e governador aqui em São Paulo. Bom, então eu vou dar um rolê agora, né? Dizem que o transporte público é de graça. Eu vou para ver se é verdade mesmo. A situação de presidente Chaltino. De graça! Grátis! É grátis mesmo. É grátis. Bom, mais uma vez, saí, fiquei na relação, e o metrô realmente é de graça. De graça, o metrô tem até as oito horas da noite. Beleza? De quatro em quatro anos, tinha que ser sempre assim, né? Eleições para presidente e governador do estado de São Paulo. 30 de outubro de 2022. O rumo aumentou pela soja, onde eu já não encontro. Aqui na de la soja, realmente, o transporte é grátis até as 20 horas da noite. O trem, tudo na faixa. Tudo na faixa. Balanjo de quatro em quatro anos, tem que ser na faixa. Beleza? É, Juninho. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, já ir embora. Fora pra SBB! Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, já ir embora. Aqui é Lula! Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fera e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada